Olá, eu sou o Gabrasto e vim falar um pouquinho sobre o Nokia N97. Não tem como negar que esse aqui é um baita aparelho, sonho de consumo de muita gente mesmo. E ele realmente é uma boa evolução do N95 e do N96, principalmente porque trouxe uma tela touchscreen aliada a um teclado QWERTY de primeira. Seu visual já diz bastante sobre a sua capacidade. Esse é um aparelho forte de construção rígida, com exceção da tampa traseira que é feita de plástico. Seu display é grande e tem 3,5 polegadas, mas apesar de sua resposta ser bem melhor do que a do Nokia 5800, o N97 ainda trabalha com a mesma tela resistiva do 5800, que exige maior precisão e força na operação. Só para termos de comparação, o touchscreen do iPhone, por exemplo, trabalha com uma tela capacitiva, que oferece melhor sensibilidade e permite o reconhecimento de duplo toque, o que é impossível no N97. No entanto, a Nokia prepara para 2010 uma atualização de software que garantirá uma melhor sensibilidade e até a possibilidade de rolagem pelo movimento. Eu acho que vale a pena aguardar. O sistema operacional é o Symbian S60 na versão 5. Sua tela principal possibilita a configuração de vários atalhos, inclusive de contatos de uso frequente, e-mail, music player, agenda de compromissos e aplicativos. O N97 possui 32 GB de memória interna, além da possibilidade de expansão através do cartão de memória microSD, ou seja, se você comprar um cartão de 8 GB, vai poder circular por aí com 40 GB de informação dentro desse aparelhinho aqui. Assim como o 5800, o N97 também se aproveita da parceria da Nokia com gravadoras, e tem milhões de músicas para baixar durante um ano. Totalmente de graça e legal. O N97 também funciona como um bom player para vídeos. Pena que o kit da Nokia não inclui um software para conversão do melhor formato e configuração de imagem. Aqui nesse caso eu usei um conversor do Playstation portátil, XVID for PSP, que é gratuito e já joga os vídeos no formato certo. A sua câmera é muito boa, 5 megapixels com lentes cross-eyes de abertura 2.8, sistema auto-foco e duplo LED de luz auxiliar. As imagens são perfeitas para impressão de até 13x18, dependendo da luminosidade. Ele também filma vídeos com resolução de 640 pixels em widescreen. O teclado físico é muito bom e fácil de digitar. Seu uso para navegação na internet também é bem resolvido, assim como ele também simplifica bastante a busca por endereços no GPS. Outro uso excelente do teclado Quest é para aplicativos de escritório, como visualização e edição de documentos de texto, planilhas ou apresentações. Sem dúvida nenhuma, um aparelho top de linha e sonho de consumo para muita gente. Confira mais informações em produtopia.com.br